Te dei carinho, atenção amor E você me bloqueou Mas pode crer que o mundão girou E não vai ter caô Você jogou fora a nossa relação Foi na onda das suas amigas Mas não sabia a vacilação O tempo vai te mostrar Quem tá do seu lado se dizendo amiga Doida pra comigo transar E não é só uma São várias malditas Que eu vou empurrar Se arrependeu querendo me ter Desculpa aí bebê Vai ficar na TBT Se arrependeu querendo me ter Desculpa aí bebê Se arrependeu querendo me ter Desculpa aí bebê Vai ficar na TBT Se arrependeu querendo me ter Desculpa aí bebê Te dei carinho e atenção amor E você me bloqueou Mas pode crer que o mundão girou E não vai ter caô Você jogou fora a nossa relação Foi na onda das suas amigas Mas não sabia a vacilação O tempo vai te mostrar Quem tá do seu lado se dizendo amiga Doida pra comigo transar Que não é só uma São várias malditas Que eu vou ter que empurrar Se arrependeu querendo me ter Desculpa aí bebê Vai ficar na TBT Se arrependeu querendo me ter Desculpa aí bebê Desculpa aí bebê Felipe Denis manda sim Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí